Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, o vídeo de hoje foi uma ideia que eu tive e eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam que eu gravasse aqui pro YouTube e muita gente votou que sim. Então aqui estou eu pra gravar minha maquiagem preferida usando só os produtos que eu mais gosto, tá bom? Eu separei tudo aqui certinho, desde a preparação de pele até o olho. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se vocês gostarem, deixa o like que me ajuda muito, muito, muito na divulgação do vídeo e também do canal. Se inscreve que também é muito importante. E se vocês quiserem, né, me sigam lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. É isso aí e vamos lá pro vídeo. Cabelinho preso, então agora vamos começar a hidratar a pele, né? Vou usar esse hidratante aqui da Ruby Rose, já usei ele mil vezes aqui com vocês, mas vocês sabem que eu amo, eu acho que ele tem uma textura maravilhosa. Ele deixa a pele preguentinha, gente, e fixa muito a base, sabe? Maravilhoso. O hidratante secou e olha, ele deixa a pele um pouco preguentinha, não deixa muito, mas o bastante pra base pregar bem e não ficar saindo em um canto e no outro não, tá bom? Agora eu vou aplicar esse primer aqui da Fenza, eu sou apaixonada nele. Eu nem tenho poros, gente, mas eu acho que ele deixa o aspecto da minha pele muito mais bonito, deixa aveludado. Ele é maravilhoso, o aplicadorzinho dele é de pump, assim, ó. E a textura dele, ele é tipo um cremezinho, ó, tá vendo? Só que quando a gente espalha, parece um silicone, gente. É estranho, é estranho, mas eu amo. Aplico um pouquinho na testa também. Já passei o primer e antes de eu começar a preparação de pele, eu vou preparar minha sobrancelha com essa pomadinha aqui da Adversa. Eu amo ela, ó. Já tem até um buraquinho no meio e eu vou passar com um pincelzinho chanfrado, tá bom? Pega aqui meu espelhinho pra ajudar. Prontinho, já preenchi a minha sobrancelha e olha a diferença que já dá no rosto. Uma sobrancelha preenchida é tudo, viu? E eu nem sei se eu falei pra vocês, mas a minha cor é a escuro. Essa pomadinha, ela é maravilhosa e rende muito, gente. Já faz muito tempo que eu uso ela e ainda tem muito aqui no potinho, tá vendo? Agora eu vou delimitar a minha sobrancelha e eu vou usar esse corretivo aqui da SP Colors. Já falei pra vocês que eu sou apaixonada nessa embalagem, né? O aplicadorzinho dele é assim. Daí eu vou pegar aqui, ó, no pincel e vou delimitar a minha sobrancelha. Pronto, gente, delimitei minha sobrancelha e agora vamos pra base. Eu vou usar essa aqui, a Fios da Ruby Rose. A minha cor é a Caputino 10. Nossa, eu amo muito essa base. E eu vou aplicar ela com um língua de gato, tá bom? Vou passar aqui no pincel, ó. Aí eu vou espalhar no rosto. Talvez ela vai ficar um pouquinho escura pra mim. Porque, gente, eu não tô saindo de casa, né? Eu tô preso. Todo mundo tá preso em casa, na verdade. Então, eu estou ficando muito branca. Ela tá um pouquinho só mais escura. Ó, eu umedeci a minha esponjinha também. E agora eu vou espalhar a base. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tá um tiquinho, só um pouquinho mais escura do que o tom aqui do meu colo, né? Do meu pescoço e tudo mais. Mas isso aqui a gente conserta. Então, eu vou voltar com o corretivo da SP Colors. E vou aplicar aqui. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais claro. Pronto, espalhei o corretivo. E agora eu vou vir com o contorno. Vou usar esse aqui da Fenza. Eu amo. É o único que eu tenho. Mas eu gosto muito dele. Porque ele é bem fraquinho, sabe? Ele não deixa muito marcado. E ele é exatamente da cor que eu gosto. Bem quente. Vou pegar aqui, ó. Vocês vão ver que ele é bem fraquinho mesmo. Deixa eu pegar aqui o espelho. Pra eu ter uma noção melhor. Olha, ele é bem suave. Bem bonitinho. Tá vendo? Não deixa muito marcado. Eu gosto muito dele. E agora, gente, eu vou passar o iluminador. E o que eu mais gosto, meu iluminador preferido, é esse aqui da Ruby Rose. Não tem mais nem as letrinhas aqui da frente. Porque ele foi o meu primeiro iluminador. Foi a minha irmã que me deu. E ele é o rosinha. Ele é o número 3. A paletinha, ó. Ele é rosadinho, tá vendo? Ele é maravilhoso. E eu vou aplicar ele com esse pincel aqui. Que eu também amo aplicar iluminador com ele. Eu vou pegar esses dois tonzinhos de baixo. Porque esse daqui fica um pouquinho escuro pro meu tom, tá bom? E eu vou passar primeiro o iluminador mesmo, tá bom? Depois eu vou passar o pó. Olha, ele é bem pigmentado. Tem que tomar cuidado, viu? Esse iluminador, sem dúvidas alguma, é o meu preferido, gente. Olha esse brilho. Ele é maravilhoso. Vamos lá pro pó, então. Cadê? Pó eu vou usar esse aqui da Playboy, o queridinho de todo mundo, né? Deixa eu pegar aqui minha esponjinha de queijinho. Vou pegar ele aqui. Gente, esse pó, eu não sei o que é que ele tem. Porque ele é maravilhoso. Ele nem é amarelado, nem é esbranquiçado, nem é rosado. Ele é o tom perfeito pra todo tipo de pele. Vou pegar ele aqui. E vou aplicar. Ultimamente eu tô gostando muito de fazer a pele assim. De passar primeiro os produtos pra depois vir com o pó. Não sei porquê, mas estou gostando. Eu quase não passo o pó, né? Vou deixar aqui um tempinho, tá bom? Pra poder ficar bem a minha pele, ó. Passei aqui no bigode chinês. Aquele maxilar embaixo do olho. E eu vou tirar o pó. Por quê? Porque a gente não vai usar sombra. A minha maquiagem preferida não vai sombra, tá bom? É bem basiquinho o olho. Então eu vou tirar o pó. Vou deixar aqui só um pouquinho. E vou espalhar ele com esse pincel fofão. E eu já volto, tá bom? Pronto, já tirei o pó. E como eu não gosto desse aspecto de pó que fica no rosto, tá vendo? Eu vou vir com a minha bruma. Que já tá no final, gente. Então ela já tá aqui. Porque eu uso muito. Eu gosto muito dessa bruma. A glow da Ruby Rose. Eu nem gosto, gente, de produtos glow que deixa, sabe? Que deixa a pele brilhosa. Mas essa bruma aqui, ela não deixa os brilhos, sabe? Partículas grandes de brilhos na pele. Ela é maravilhosa. Só deixa um visto bonito. Então eu gosto dela. Vou aplicar. Olha como fica o iluminador depois da bruma. Parece um espelho, gente. Eu amo esse iluminador. E falando em iluminador, eu esqueci de aplicar ele aqui. Em cima do nariz. Então eu vou pegar com esse pincelzinho aqui, ó. Só um pouquinho. E pronto. Finalizamos a pele. Olha como ficou maravilhosa. Então agora vamos lá pro olho. Eu vou fazer uma coisa simples. Porém, a minha maquiagem preferida, gente. Fica muito maravilhoso. Eu vou deixar uma foto passando aqui pra vocês verem melhor, tá bom? É só um delineado, gente. Feito com batom. Você pode fazer da cor que você quiser. Eu vou usar batom vermelho. Eu vou usar esse aqui da Miss Lari. Tá bom? Você pode fazer da cor que você quiser. Preto, azul, rosa. Da cor que você quiser. Eu já mostrei lá no Instagram fazendo ele rosa. Também ficou perfeito. Então, o que é que a gente vai precisar? Pra fazer o olho. Eu vou usar um batom vermelho. Esse delineador aqui da Elf. Que é o meu delineador preferido. E esse batom aqui também é o meu preferido. E eu também vou usar só um pincel. Eu só vou precisar desse pincel aqui pra fazer o meu olho, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o iluminador. Daí eu vou pegar essa parte aqui branquinha com essa parte do pincel. E vou... Deixa eu pegar aqui meu espelho. E vou aplicar na pálpebra. Tá bom. Pra ficar esse brilhinho bonito. Lembrando que você pode fazer da cor que você quiser. Fica maravilhoso. Da cor que você quiser. Eu tô fazendo com vermelho. Porque vermelho é a minha cor preferida. Vermelho e rosa. Já fiz rosa também. E ficou lindo. Vai aplicando assim o iluminador. Ou pode ser uma sombra cintilante também. Tanto faz. Vai dar uma esfumadinha assim no final. E pronto. Fica assim. Daí com a parte chanfradinha do pincel. Eu vou pegar o delineador. Agora gente. Essa parte precisa de muita atenção. Tá bom? Ó. Com a partezinha chanfrada. Ai meu nariz tá coçando. Voltando. Com a partezinha chanfrada. Eu vou pegar o batom vermelho aqui. Tá vendo? Precisa de muita atenção nessa hora. Porque se você borrar. Pode correr o risco de ficar feio. Aí você vai pegar e vai fazer o delineado agora. Eu vou pegar o doineador. E olha como fica lindo. Você só precisa ter atenção, né? Na hora de fazer. Porque é batom mate. Se borrar. Pode manchar seu olho. E você perder toda a maquiagem. Mas enfim. Fica lindo. Obviamente, né? Ficou um pouquinho diferente um do outro. Porque eu nunca vou saber fazer igual, né gente? Mas enfim. Continuando. Agora eu vou fazer o delineado preto. Com esse delineador aqui da Elf. Gente. Eu sou apaixonada por ele. O aplicador dele é... O aplicador dele é tipo um pincelzinho. É bem molinho. E essa hora é a que a gente nem respira direito. Porque se borrar, acabou com tudo. E eu vou tentar fazer igualzinho de um lado e do outro, né? Vamos lá. Consegui fazer o delineado. Não borrei nem nada. Ficou igual? Não ficou igual. Mas já tá de bom tamanho. Agora vamos colar os cílios. Eu vou usar esse aqui de baixo. Tá bom? E a minha colinha da Macrylan. Né? Que todo mundo ama. Essa daqui. A minha é a preta. Tem a branca também. E agora eu vou passar aqui, né? Eu vou esperar uns 20 segundinhos. Pra poder colocar no olho. Cílios colados, gente. Olha como ficou lindo. Eita, meu Deus. Lá vai eu derrubando meus pincéis. Agora vamos lá aplicar a máscara de cílios. A minha máscara preferida. Essa daqui da Trópico. Ruby Rose, gente. Essa máscara é maravilhosa. E o aplicador dela também. Vamos lá. Que eu vou só passar um pouquinho. Só pra juntar os cílios de baixo. Com os cílios postiços. Passei a máscara. E agora o que é que está faltando nessa maquiagem? Um batom ou gloss, né? Vocês sabem que ultimamente eu tô gostando muito de passar gloss. E o meu gloss favorito é esse aqui da Eudora. Desse duozinho da Eudora. Que vem o batom aqui, ó. O batom é lindo. Bem que eu poderia passar ele. Mas eu não tô gostando, gente. De usar batom no momento. Então eu vou usar o gloss. Eu gosto muito daquele da Max Love. Mas eu chego a gostar mais desse aqui. Porque aquele tem tipo umas partículazinhas de glitter. E esse aqui não tem. Então eu vou aplicar esse gloss. Gente, eu amo muito usar gloss. Sem condições. E pronto, gente. Finalizamos a maquiagem. Agora eu vou dar o close pra vocês, tá bom? Pra gente poder finalizar o vídeo. Vamos lá. Então, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa o like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. E também do canal. Se inscreve que também é muito importante. E também comenta aqui embaixo se vocês querem que eu grave um vídeo me maquiando. Só com produtos que eu não gosto, tá bom? Que eu vou gravar certinho pra vocês. Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.